Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Robson de Química, vamos para mais uma aula de Química 1. O assunto de hoje é produto de solubilidade, que pode ser representado por PS, KPS ou até KS. Então, equilíbrio desenvolvendo solubilidade, nós vamos falar um pouquinho daquele assunto que nós vimos no início do ano, a parte de solubilidade. Então, diz aqui, o cloreto de sódio colocado em água aparentemente não se dissolve mais quando se atinge o seu coeficiente de solubilidade. Lembra o coeficiente de solubilidade? É aquela máxima quantidade de soluto que poderia ser dissolvido em uma determinada quantidade de solvente. Então, aquele valor ali, aquela quantidade dentro de uma temperatura era o máximo que eu conseguia dissolver de um sal numa solução, numa quantidade de solução, normalmente é uns 100 gramas que a gente trabalhava. Então, na realidade, temos dois processos ocorrendo com a mesma rapidez. A dissolução, eu vou colocando o sol, ele vai se dissolvendo, e o seu processo inverso, que é a cristalização. A gente via a precipitação quando o valor estava acima do produto de solubilidade. Então, nós temos um equilíbrio dinâmico aqui entre o sólido, que é o corpo de fundo, e os seus íons na solução saturada. Então, nós temos esse equilíbrio aqui, o corpo de fundo, assim que formou o corpo de fundo, e os íons na solução. Solubilidade, de acordo com a quantidade de soluto dissolvido, podemos classificar as soluções em... Lembrando aqui, o que é uma solução saturada? Aquela que contém uma quantidade de soluto dissolvido igual à solubilidade. É o máximo que eu consigo dissolver. É exatamente igual ao valor do coeficiente de solubilidade. Solução insaturada é quando eu coloco uma quantidade menor do que ele consegue dissolver. Menor do que a sua solubilidade. E supersaturada é quando eu contém uma quantidade de soluto maior do que a sua solubilidade. Lembra? Aí a gente poderia aquecer também, ele conseguiria dissolver, né? Aí quando a temperatura voltasse ao normal, ia precipitar. Então, nós vimos esses conceitos no início do ano. Então, a solubilidade depende do quê? Da temperatura. Assim, quando nos referimos à solubilidade, sempre vamos falar da temperatura. Ok? Então, olha só. Primeiro caso de produto de solubilidade é o seguinte. Considere uma solução saturada de cloreto de sódio em equilíbrio com cloreto de sódio sólido. Então, a expressão para a constante de equilíbrio envolvendo a dissolução de um sódio ônico em função das concentrações representadas por KPS. Então, o KPS vai ser representado por Na mais vezes Cl menos. Olha alguns exemplos aqui. Cloreto de prata, o KPS vai ser Ag mais 1 vezes Cl menos 1. Carbonato de bário, bário mais 2, carbonato. Então, a gente vai sempre seguir os íons. KPS vai ser o produto dos íons elevados aos seus índices. No caso aqui, o floreto tem 2, vai ser elevado a 2. Então, hidróxido de alumínio vai ser Al mais 3 vezes OH elevado a 3. Então, observando a tabela dos valores dos produtos de solubilidade, temos o seguinte. Olha o produto de solubilidade do cloreto de sódio, 39,7. Agora, olha desses outros sais. Cara, o cloreto de sódio é muito mais solúvel do que esses outros sais aqui que foram falados. O hidróxido de alumínio é muito pouco solúvel. É menos 33 de produto de solubilidade. Então, calculando o KPS, vejamos. Há uma solução saturada de sulfato de bário. Tem essa expressão aqui, a expressão em equilíbrio. A solubilidade do sulfato de bário em água é dada por 1 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Então, constante desse equilíbrio é KPS igual a BA mais 2 vezes SO4 menos 2. Como a solubilidade é de 1 vezes 10⁻⁵ e a proporção estequiométrica do equilíbrio é de 1 para 1, os valores da concentração de hidróxido também serão iguais a 1 vezes 10⁻⁵. Tudo bem? Então, a solubilidade do sulfato de bário a gente sabe, que é 1 vezes 10⁻⁵. Como aqui é todo mundo 1 para 1, vai ser os dois valores aqui do BA mais 2 e do SO4 menos 2, igual a 1 vezes 10⁻⁵. E eu, fazendo o produto deles, vou achar o KPS em 1 vezes 10⁻⁵. Tudo bem? Então, eu peguei KPS, concentração do bário, vezes a concentração do sulfato. Concentração do bário e do sulfato é 1 vezes 10⁻⁵, porque ele já me deu a solubilidade do sulfato de bário, que é 1 vezes 10⁻⁵. Isso aí eu substituí aqui. Nós temos uma outra forma de representar. Vamos considerar um sistema com a ter uma solução saturada com o corpo de fundo de sulfato ferruoso. sulfato ferruoso, desculpa. Então, nós temos aqui, sulfato ferruoso, Fe mais 2, sulfato menos 2. Então, eles estão em equilíbrio aqui, o precipitado com o que está dissolvido. No equilíbrio, a velocidade de dissolução é igual à velocidade de precipitação. Então, velocidade de precipitação é igual à velocidade de dissolução. Então, teremos que a constante de equilíbrio vai ser o produto dividido pelo reagente. Como o sulfato de ferro é um sólido, é constante, eu vou multiplicar aqui pelo Kc, e esse daqui vai ser o que eu vou chamar de produto de solubilidade, que vai ser igual a ferro mais 2 vezes sulfato menos 2. Então, conhecendo essa solubilidade do sol, podemos determinar o KPS. Se nós sabemos a solubilidade do sal, conseguimos obter o KPS, como nós fizemos na questão anterior. Então, comparando as solubilidades por meio do KPS. Então, o valor de KPS de um composto é relacionado à sua solubilidade. Então, por isso é comum imaginar que quanto menor o KPS, menos solubilidade será o composto. Isso só será verdade, porém, se a proporção entre os índios presentes nas soluções saturadas for a mesma. Então, vamos ver aqui nesse caso. Nós temos aqui o hidróxido de prata, que o KPS é 1,5 vezes 10 a menos 8, e o sulfato de baro, que o KPS é 1 vezes 10 a menos 10. Olha só, como a proporção entre os índios é a mesma, que todo mundo é 1 para 1, podemos afirmar que o sulfato de baro é menos solubilidade que o hidróxido de prata, olhando aqui o KPS. Agora, nesses casos aqui, olha só, o produto de solubilidade do carbonato de baro e do floreto de cálcio tem esses valores aqui, 8,9 vezes 10 a menos 9 e 4 vezes 10 a menos 9. Só que a solubilidade é diferente, porque o que acontece aqui? Nesses dois casos, a proporção não é de 1 para 1. Aqui nesse caso é 2 para 1. Então, eu tenho que calcular a solubilidade para saber qual deles é o mais solúcido. Não dá para ver em todos os casos pelo produto de solubilidade. Então, considere o exemplo, o valor do KPS, do cloreto de prata, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, o KPS vai ser igual a AG mais 1 vezes CL menos 1. Se esse produto for igual ao KPS, se eu fizer o produto da concentração de AG mais com CL menos e for igual a esse valor aqui, a 1,6 vezes 10 a menos 10, eu digo que a solução é saturada. Não vai ocorrer precipitação. Agora, se eu multiplicar a concentração de H mais 1 com CL menos 1 e for menor que o KPS, a solução é insaturada. E se esse produto for maior que o KPS, está ocorrendo precipitação. Então, nós temos aqui um gráfico, região de soluções saturadas, região de solução insaturada e região das soluções onde há precipitação. Ela é saturada quando ele estiver nessa curva aqui. Então, a concentração do cloreto aqui tem que ser igual a da prata aqui para esse produto estar exatamente na região das soluções saturadas. Nessa região aqui vai ter precipitação e nessa região aqui vai ser solução insaturada. Ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos lá. Em determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata é... Então, a solubilidade dele é 2 vezes 10 a menos 2. Qual o valor do produto de solubilidade deste sal? Então, eu quero saber o produto de solubilidade. Então, vamos lá. Ele me deu que o produto de solubilidade é 2 vezes 10 a menos 2. Desculpa, ele me deu a solubilidade. Eu coloquei aqui a solubilidade do sulfato de prata. 2 vezes 10 a menos 2. Como aqui a prata, para balancear a reação, tem um 2 aqui na frente, eu vou multiplicar por 2, vai ficar 4 vezes 10 a menos 2. E o sulfato menos 2 vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Então, o produto de solubilidade vai ser Ag mais 1 elevado ao quadrado vezes sulfato elevado a 1. Então, eu vou substituir esses valores aqui que eu coloquei e vou achar o KPS ou KS igual a 32 vezes 10 a menos 6 ou 3,2 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Questão número 2. A solubilidade do fosfato de metal alcalino terroso é 10 a menos 4. Qual o produto de solubilidade desse sal? Então, alcalino terroso, pessoal, alcalino terroso é família 2A, ele tem a carga mais 2. Por isso que o fosfato sendo menos 3, ele montou esse sal aqui, mais 2 aqui, menos 3. Eu vou trocar de posição aqui, né? E o sal vai ser, é um metal alcalino terroso, pode ser cálcio, bário, magnésio e o fosfato 2. Para eu fazer aqui a expressão com seus íons balanceados, vai ser 3 vezes o metal, mais 2 vezes o fosfato. Para montar o KPE, aqui, como eu tenho a sombrilidade que ele me deu, que é 10 a menos 4, aqui vai ser quanto? 3 vezes 10 a menos 4. E aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 4. Por causa dos índices, ok? Aí, agora, para calcular o KPS, eu vou pegar o metal elevado a 3, vezes o fosfato elevado a 2. Então, eu vou substituir esses valores. E vou achar o valor do KPS, 27 vezes 10 a menos 12, vezes 4 vezes 10 a menos 8. Vai dar igual a 108 vezes 10 a menos 20. Que é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a menos 18, letra B. Questão número 3. O carbonato de baro tem KS. Então, aqui ele me deu o KPS, ou KS. E ele quer a solubilidade do sal. Então, olha o que eu vou fazer. Com esse sal, eu monto aqui a expressão de ionização, de dissociação, no caso. Então, eu vou chamar a solubilidade do carbonato de baro de S. Como aqui todo mundo tem o mesmo índice, né? É 1 e 1, vai ser todo mundo S aqui. Então, KPS vai ser baro mais 2 vezes carbonato menos 2. Ou 1,6, que ele me deu aqui, é igual a produto dos íons. O baro é o S. O carbonato também eu vou chamar de S. Então, vai ficar S² igual a 1,6 vezes 10 a menos 9. Ou raiz 16 vezes 10 a menos 10. E a solubilidade do sal é 4 vezes 10 a menos 5. Então, a aula por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.